Guardei no meu bloco de nota, mas eu lembrei de que ia virar Que eu podia ter uma moeda, sair do sufoco e me motivar Sabe as contas que tava atrasada, eu falei pra coroa, vou fazer mudar Sai da favela, cê não vai roubar, pra pé caneta vou fazer brilhar A maioria dos pais de família, fica seu prato pra dar pros seus filhos Vário despejado, sem almoço pra pagar Joga na mesa, vamo lapidar, essa revolta você vai mudar Transformou na mente, não de corrente Orange subiu, o brilho não apaga Longe de amela, me passa minha u Estrela cadente que olha de lá Preto favelado, vai fazer mudar Mena muito caro, dinheiro no bolso Vindo a favela, compro tudo sem banjar Acredita, vamo lá, juro que eu não tive lá Quantas vezes fui menino louco, mas calma mãe, juro que uma mansa não te dá Guarda, desde no meu bloco de nota Mais um lembreto que ia virar Minha quebrada vai brilhar Hoje a rua vai cantar Se cai na vira, tô acelerar Até a gordita eu posso pagar Guarda, desde no meu bloco de nota Mais um lembreto que ia virar Minha quebrada vai brilhar Hoje a rua vai cantar Se cai na vira tô acelerar Até a gordita eu posso pagar É o casito Vitor Falcão Paulo no Beat Guarda no meu bloco de nota Mais um lembrete que ia virar Que eu podia ter uma moeda Sair do sufoco que me motivar Sabe as contas que tava atrasada Eu falei pra curua, vou fazer mudar Sai da favela, cê não vai roubar Papé, caneta, vou fazer brilhar A maioria dos pais de família Fica seu prato pra dar pros seus filhos Vário despejado, sem almoço pra pagar Joga na mesa, vamo lapidar Essa revolta você vai mudar Transformou na mente, lande coerente Orange subiu, o brilho não apaga Longe de amela, me passa minha ui Estrela cadente que olha de lá Preto favelado, vai fazer mudar Menor muito caro, dinheiro no bolso Vim da favela, compro tudo sem banjar Acredita, vamo lá, juro que eu não te vi lá Quantas vezes fui menino louco, mas calma mãe Juro que uma mansão não te dá Guarda desde o meu bloco de nota Mais um lembreto que ia virar Minha quebrada vai brilhar Hoje a ro-ro vai cantar Se cai na vira, tô acelerar Até a gojita eu posso pagar Guarda desde o meu bloco de nota Mais um lembreto que ia virar Minha quebrada vai brilhar Hoje a ro-ro vai cantar Se cai na vira, tô acelerar Até a gojita eu posso pagar Até a gojita eu posso pagar Uh, yeah, uh, 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 yeah Uh É o Casito Vitor Falcão Paolo no beat Uh É isso aí, bitch!